Mara Maravilha é uma das artistas mais queridas pelo público, ela não gosta muito de expor sua vida íntima nas redes sociais, já nesta sexta-feira Mara postou em seu Instagram uma foto onde aparece abraçadinha com seu namorado ou então Gabriel Torres com a seguinte legenda cestou e amareta a peixe, se referindo ao passeio ao aquário onde o casal estava naquele momento, a diferença da idade dos dois impressiona, Mara Maravilha tem 50 anos de idade e seu namorado tem 27 anos, uma diferença de quase 23 anos, em uma outra postagem Mara rebateu as críticas que alguns estavam fazendo pela grande diferença da idade dos dois, ela disse assim gente hipócrita que é rápido de julgar antes de um companheiro meu de que tirar um homem de outra mulher, enquanto me julgam eu vou vivendo a minha vidinha pra lá de abençoada, buscando acertar e não fingindo ser feliz